A sua defesa, ó o Leozinho no contra um, ó Belo drible, Leozinho, ó, caiu, pediu o pênalti Vamos ver de novo, ele deixa o Lucas na saudade E depois quando faz o corte, cai, pede o pênalti Vem na cobrança, Rodrigo Capita GOOOOOOOL Do Magno Sorocaba Batendo o pênalti, o primeiro de muitos gols nesta Liga Futsal Rodrigo Capita Dessa vez sem chances para o Lucas 1 para o Magno Sorocaba, 0 para o Moarama E a pressão, Capita, como é que tá? 12 por 8 Batimento cardíaco tá normal? Rodrigo Capita, 1 a 0 Magno Sorocaba O defesa, essa bola do Lucas Pra mim o Lucas é o cara da partida, viu Paulinho? Se não fosse por ele, tava mais Olha o Moarama chegando GOOOOOOOL Do Moarama, gol de Batista No lançamento dele O goleiro Lucas, que tá pegando muito E deu assistência Jogou essa bola nas costas da defesa O Johnny saiu, não achou nada Acabou trombando Com o Leozinho Aí a bola sobrou pra ele Batista Vai, meio pra terminar Barão abriu na direita Olha o chute GOOOOOOOL Do Magno Sorocaba É dele, dele, dele Ali, Leozinho Abertura na direita É, tem dancinha e tudo De ladinho, de ladinho Comemora Leozinho É o segundo gol do Magno Sorocaba Pode ser o gol da vitória Abertura na direita Ouzou o técnico Ricardinho Botou o Danilo Barão como goleiro linha O passe do Barão para Leozinho Dá um tapa pro fundo do gol Dança Leozinho Abertura na direita